Pega a caneta e anota, eu tenho três dicas muito importantes para a gente passar. A primeira dica é confiança em Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus toda a vossa necessidade. Quando nós confiamos em Deus, reconhecemos que Ele é a nossa fonte de provisão, as coisas acontecem a nosso favor. Segunda dica, trabalho dirigente. Provérbios 10 e 4 diz assim As mãos preniçosas, elas empobrecem o homem, porém as mãos dirigentes trazem riqueza. Trabalhe com dedicação, use seus talentos para poder prosperar. Terceira dica muito importante, a generosidade. Lucas capítulo 6, versículo 38, diz assim Dá e servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ser generoso abre portas para as bênçãos abundantes. Imagine você viver uma vida onde as suas necessidades são supridas, onde você prospera o trabalho. É abençoado por ser generoso. É possível seguindo esses princípios bíblicos. Quer saber mais sobre como aplicar esses princípios na sua vida? Curte este vídeo, compartilhe, ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre prosperidade. Deus abençoe a tua vida e até a próxima.